Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt, e hoje um jogo aqui diferente, o jogo Surcharge. É um jogo interessante que eu vi na Steam, que ainda tá em desenvolvimento, esse não é o jogo completo ainda, como podem ver, se eu entrar no modo história, ainda não tem o jogo completo, mas pra quem quiser, adiciona o jogo na lista pra ajudar o pessoal lá, quem tiver interesse nesse jogo. E eu achei um jogo bem legalzinho e decidi trazer aqui pro canal, espero que goste. Esse jogo é basicamente um simulador de artista, onde você recebe encomendas de quadro e você tem que desenhar o quadro de acordo com o que eles pediram, de acordo com o modelo, o shield, essas coisas, e você vai usando. Então tem diversos materiais, tem pincel, tem spray, etc. Aí tu vai desenhando numa tela livre e entrega a encomenda, e você vai recebendo dinheiro, você consegue comprar material. E como se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem que eu curto muito desenho, eu gosto bastante, então acho que seria legal esse jogo, então vamos começar. Vamos lá, vamos começar aqui, espaço criativo, ainda não tem nenhuma save, vamos começar com a save. Ele, o nome, vamos ver o nome artístico, Matt. Opa, Matt. Bom, vamos lá. Nós estamos em 2130 e você recebeu os resultados de teste de compatibilidade de DNA profissional. Seu genoma indica um grande talento artístico em você. Ó. Por décadas, a arte foi amplamente dominada por robôs e outras inteligências artificiais. Porém, em tempos de perfeição artística e homogeneidade, o mundo da arte está entediado e precisa de renovação. E é a sua hora de agir. Quando a Terra existe uma ameaça de revolução dos robôs se aproximando e a raça alienígena dos Krubaks cobiça a água salgada do planeta. Nossa, que história... Pensei que fosse só um simulador de arte, não sabia que tinha uma lore por trás, não. Só você pode decidir o que pintar em sua próxima tela. No entanto, você ainda não ganhou um estúdio a bordo da Cidade Espacial Internacional. Para você se preparar para revolucionar o mundo da arte, enquanto espera pelo seu estúdio real, foi providenciado a VOE, um espaço virtual de simulação artística. Você ativa o seu holofone e se conecta ao seu estúdio virtual. Será que isso é porque, como o jogo ainda não lançou, eles estão dando a entender que esse modo de teste aqui equivale a só uma prévia e depois o jogo completo a gente vai estar no nosso estúdio real? Então aqui, temos um pincel, outro pincel, um rolo de tinta e aqui temos a tela. Isso aqui faz o que? Depois de finalizar uma pintura de tamanho grande, usa isso aqui para enviar para o cliente. Ah tá, aqui a gente confirma a tela. Aqui temos a seleção de cor, temos a paleta. Aqui a gente consegue clicar no objeto, a gente pega o objeto. Bota ele ali. Aqui temos a paleta de cores. Escolha uma cor, um tom para a tinta quiser. Tá, aqui a gente tem para criar o spray. Aqui é para criar a tinta. Isso aqui é aparentemente... É, isso aqui deve ser para lavar. Temos o balde aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui ó, o balde limpa o pincel. Tá, isso aqui a gente troca as paradas. F a gente rotaciona. Tá bom. Ah tá, aqui são as pinturas pequenas. Hum, aqui é nosso e-mail. Vamos ver o e-mail. Boas-vindas ao seu espaço de simulação de arte virtual. A seguir, temos o resultado do teste de DNA mais recente. E devido ao seu imenso potencial artístico, foi realizada a sua inscrição no Programa de Desenvolvimento de Talentos. Um programa da Terra Unida. Até que um estúdio real seja atribuído ao seu nome, este estúdio virtual simplificado permitirá que você se familiarize com o seu futuro ambiente de trabalho. E com meio a dois, seu assistente pessoal da Terra Unida. Hum, muito bom. Parece um estúdio de verdade. Tá, respondeu. Opa, temos uma encomenda. Você faria isso? Cadê um? Calma, ele nos respondeu. Nossa equipe de design e ergonomia tem o prazer de atender as suas expectativas. Claro. Quando chegar a sua hora de receber um estúdio de verdade, ele será maior e melhor mobiliado. Afinal, essa é apenas uma simulação. Seu assistente. Então, agora temos uma encomenda aqui. Ó, aqui temos não lidas, respostas, importantes. Vamos lá. Eu gostaria... Cadê? Eu gostaria que você fizesse isso aqui. Algo nojento. Numa tela pequena ou grande, tanto faz. Estou pronta para gastar 350 moedas por isso. Responde logo, por favor. Cauê. Vamos pegar essa encomenda, claro. Pegamos a encomenda. Então, a gente tem que fazer algo nojento. Deixa eu pensar em algo nojento. Enquanto isso, vamos olhar aqui. Vamos ver o que a gente tem. Aqui, cadê? Temos as nossas fotos. Babazone. Hum, aqui é a loja. Aqui, com o dinheiro a gente pode comprar equipamento novo. Home. A gente pode comprar mobília nova para enfeitar o nosso estúdio. Bucket. Isso aqui eu não sei o que é. Ah tá, isso aqui a gente ainda não pode. Eu acho. Apenas estúdio real. Então, eu acho que a gente ainda não pode. Não tem arma, ó. De tinta, maçarico. Tá bom. Mas já deu para ver aqui. Opa. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer de algo nojento? Deixa eu pensar. Vou pensar aqui. Olha que bela vista que temos aqui da Terra, ó. Na estação espacial, temos a Terra ali. Algo nojento. Eu pensei agora no... Naquele emoji do gorfo. Então, vamos fazer esse emoji do gorfo. Vamos começar aqui, ó. Vamos pegar o pincel. Vamos botar o emoji. Geralmente é mais amarelo. Vamos botar esse aqui, assim, ó. Porque ele está passando mal. Calma. Acho que é aqui, né? Cadê isso aqui? Não. Ah, tá aqui, ó. A gente molha aqui. A gente molha o pincel. Vamos lá pintar. Ele é redondo. Fazer aqui, redondinho, assim, ó. Um desenho muito. Bora. Aqui. Ah, não. Aqui temos umas formas, ó. Vamos pegar uma forma redonda. Cadê? Não, não. Aqui, redonda. Essa aqui. Vamos botar essa forma aqui. Cadê? Não, a gente tem que... Pra rotacionar é como? Girar é... É com o botão direito e roda. Aí. Assim, ó. Vou botar mais pra cima. Agora a gente... Opa! Tirei o quadro. Pronto. Agora a gente pinta tudo aqui. Pode pintar de boa. Pinta, pinta, pinta. Aí a tinta, ó. Vai acabando do pincel. A gente pode pintar o estúdio todo sem querer. Aí a gente tem que limpar com a esponja. Então vamos lá. Agora a gente pode pegar um spray aqui pra fazer um detalhe meio esverdeado em volta. Então vamos pegar esse daqui, ó. Só segurar. A gente pegou o spray aqui. Apertando o F a gente muda o estilo, ó. Difuso, clássico, fino, grosso. Vamos botar difuso. Deixa eu dar ok. Opa! Não, não quero tirar isso. Toda hora eu tiro sem querer. Acho que é aqui, assim. Vou botar assim, ó. Em volta dele. Calma, a gente tem que gerar um spray dessa cor aqui porque ficou muito amareloado. Então a gente vamos pegar outro spray aqui. D5. Opa! Não, vamos trocar pra difuso. Esse verde é só pra dar um retoque em volta. Isso, perfeito. Agora o que a gente pode fazer? A gente vai pegar... Cadê? Vamos tirar o redondo. Pronto. Agora a gente vai pegar o pincel preto e a gente vai fazer o contorno. Vai ser o olhinho aqui, assim. Fazer o olhinho dele. Olhinho. Como se fosse enjoado. Fica uma curvinha do nariz quando tá enjoada. Agora a boca. E aqui a gente vai fazer o gorfo. Fazer aquela gosminha assim, ó. Genial. Agora a gente vai pegar... Cadê? A gente pode pegar a cor verde. Cadê? Vamos botar esse verde aqui, ó. Verde-limão, assim. Vamos até escurecer um pouquinho mais. Vamos rodar aqui. Vamos botar aqui. Olha aqui, olha. Vamos lá. Agora a gente pinta aqui, ó. Tá assim, devagarzinho. A gente joga pra cá. Opa, tá difícil controlar o pincel. Tá difícil. Pronto. Só que aí a gente pega aqui e faz... Opa! Fiz sem querer. A gente vai fazer o contorno de novo aqui, ó. Deixar bonitinho aqui. A gente é, como eles falaram, a gente é o artista. Bora. Agora a gente vai chegar aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Misturar. Isso mistura? Mistura. Pronto. A gente vai fazer aquelas manchinhas assim. Pronto. Caraca aí. Ficou muito bom, na moral. Quem é Picasso? Agora a gente vai botar preto, porque, né? Uma arte tem que ter nossa assinatura. Sacode, sacode, sacode. Agora a nossa assinatura. Vou botar aqui, ó. Mate. Ainda faz o risquinho assim, ó. Pronto. Tá pronta a nossa pintura. Agora vamos pegar aqui, ó. Vamos enviar a nossa pintura pros caras. Cadê? Pra enviar... Aqui, enviar pintura. A gente vai enviar pro Cauê. É, o Cauê é que a gente recebeu a encomenda. Enviar. Calma, mas não. Antes disso a gente tem que tirar uma foto, claro. Vamos tirar uma foto. Cadê? Vamos tirar uma foto da nossa arte aqui, ó. Pra publicar. Pronto. Aqui, agora tiramos a foto. Ali a gente sai. Agora a gente pode enviar. Vamos enviar. Agora vamos esperar o resultado. Vamos ver se ele gostou da nossa arte. Vamos lá. Quando ele responder o nosso e-mail, eu volto. Opa, recebi um e-mail aqui. Vamos ver se é dele. Não. Aqui é outra encomenda. Mas isso vamos deixar pro próximo vídeo. Então vamos ver aqui, ó. Vamos esperar o e-mail dele. Opa, eu pintei a tela aqui, ó. Aí, pintei a tela. A gente pode pegar a esponja. Cadê? Pega a esponja. Aqui, ó. Com a esponja, a gente consegue limpar. Aí, se a gente precisar, a gente pode pegar o secador de cabelo. Eu peguei, peguei. Aqui, ó. Com o secador, a gente seca. Enquanto isso, enquanto a gente não recebe e-mail, vamos limpar aqui tudo. Blá, blá, blá. Tim, tim, tim. Limpa, limpa, limpa. Enquanto a gente aguarda, vamos dar uma volta pelo estúdio. Aqui, ó. Temos o nosso estúdio. Aqui é a tela grande. Aqui, a gente liga o ventilador. Liga e desliga. Vamos deixar ligado porque tá cavou. Aqui a gente abre, ó. Aqui temos a lixeira onde a gente pode jogar a coisa fora. Eu consigo me jogar fora? Não, não posso me jogar fora. Ah tá, se eu clicar aqui, eu abaixo. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Hum, aqui é quando a gente faz as encomendas, ó. Aqui chega o produto pequeno e aqui os produtos grandes. Aqui a gente é tipo um armazém, então. A gente pode guardar as coisas e ali a lixeira. E aqui temos o quê? Nada, é só uma sala vazia. Eu não sei se isso aqui é tipo um estúdio que a gente pode fazer. Aí eu já não sei. Quanto, cadê? Vamos ver isso. O que que essa arminha faz? Cadê? Pelo que eu lembro, acho que a gente tem que botar um... Cadê? Um negocinho desse aqui, ó. Isso. Botamos um negocinho de tinta. Vamos ver o que isso faz. Ah, lá. Que da hora. Que da hora. Cadê? Vamos limpar. Pô, não é um estúdio de artista se não tiver em... Se não tiver tudo pintado. Assim, ó. Faz assim, dá um efeito da hora. Pronto, ó lá. Pronto, o Cauê nos respondeu, ó. Vamos lá ver. Acabei de receber minha pintura. Sua pintura agora decora minha sala de estar. Créditos transferidos para sua conta. Então, agora a gente conseguiu o nosso dinheiro. Vamos ver com quanto a gente tá. Cadê? 440. Então, conseguimos nosso dinheiro. Nós estávamos com 90, se não me engano. Exatamente. Então, conseguimos 350 moedas. Então, gente. Esse foi o jogo. Espero que tenham gostado. Eu achei bem legalzinho o jogo. Se vocês quiserem mais jogos como esse ou outros vídeos desse jogo, deixem aí nos comentários que aí eu procuro trazer mais. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero vocês na próxima. Aquele forte abraço. Valeu. Vui.